Che, hoje é um grande dia, é o nosso 20 de setembro, considerado dia do gaúcho, dia da revolução farropilha, dia da guerra dos farrados, dia dos baguau, dos baguais, Deus que te liga, rapaz no céu, que ele acrimijar, é um dia de emoção. Tá, chega de frescorite, pra comemorar esse grande dia, eu vou dizer agora as 10 diferenças entre o gaúcho raiz, o gaúcho baguau, e o gaúcho desnatado, o gaúcho Nutella, porque chega essa época, setembro, mês farropilha, começam os gauchitos de apartamento cheio de frescorite, a sair pras ruas, olha uma raiva. Primeira diferença, o bigode, rapaz no céu, gaúcho de verdade, tem bigode de verdade, bigode de respeito, bigode encorpado, no meu bigode, por exemplo, eu deixo as penteiras do nariz crescer junto pra ele, aglomerar junto com o bigode, dá essa, essa forma bagualesca de ser, já o gaúcho desnatado. É cavanhaque, barba por fazer, desenhadinha, bem cortadinha daqui em cima, e aqui embaixo, tem que ser peito. Ah, que damarraiva, rapaz do céu. Usa barbinha toda desenhadinha? Puta! Segunda diferença, gaúcho raiz tem cheiro de sebo, cheiro de churrasco, parece uma churrasqueira ambulante, parece que o parque harmonia todo, se harmoniou nele. Que ele tá andando com o cheiro do parque todo. E o gaúcho desnatado fede a desodorante spray aéreosal, ou rolão, aqueles incolores que não mancham. E também, perfumizinhos de pre-shop. É mais barato do Uruguai. Partiu Ribeirá, partiu Jaguarão. Terceira diferença. Che, gaúcho de verdade, usa chapéu de verdade. Mas não é qualquer chapéu, é chapéu magual. Hoje eu tenho um desculpado que tem uns chapéus, mas os chapéus pra lá de magual, se ele tiver passando pelo pedágio, o chapéu tem que pagar antes. E o gaúcho desnatado? Boa vez de crochê, que a mamãe fez pra mim. Aquece a cabeça e não me deixa engripadinho. Quarta diferença. Gaúcho de verdade, usa bota. Solado o gasto. Algumas com espora, outras não. Mas é bota. Gaúcho desnatado, usa alpargata com meia. Eu queria só um aplauso na orelha de um desse. Só pra ficar assoviando até o final de setembro. Mas eu tenho que dar no dia 7 de setembro. Já pra começar a independência do assovio na orelha. Quinta diferença. Gaúcho raiz fala. Tomar um mato. Assar uma carne. Comeu uma boia. Tomar uma canha. Jogar um carteado. Eu tenho um cusco. Gaúcho desnatado fala. Hashtag São Gaúcho. Tomar um shima. Fazer um churras no finde. Tomar escovites. Jugar uno. Tenho o Yorkshire. Microtói pudom. Igual de Retrainer. Sexta diferença. Gaúcho raiz anda de cavalo. Belina del Rey de 20. Ford Pampa. Opala. Gaúcho desnatado de Nissan March. HB 20. Citroën C3. Ford K. Picanto. Fiat Tic-Tento. Tic-Tento um tapa na tua orelha. Eu esqueci de livre. Enfim. Qualquer carro que cabe no porta-mala de um Opala é de puto. Sétima diferença. Gaúcho raiz usa bombacha larga. Camisa branca suja de carvão. Lenço bagual. Chapéu e bota. Gaúcho desnatado usa a tal. Poida de crochê. Camisa polo. Bombacha atolada no rabo que se pegar rasga o rego. Valendo. Lencio curtinho. E alpargata com meia. Às vezes irrita. Só de imaginar. Oitava diferença. Gaúcho de verdade. Rapaz do céu. Às vezes tu nem entende o que ele tá querendo falar. É só um gruindo mesmo. Mas esse gruindo quer dizer muita coisa. O filho fez merda da escola. Já o gaúcho desnatado. Adora forçar o sotaquezinho. Ah gente podia dar uma banda em porto né. Juntar a galera lá na hora do Guaíba. Tomar um shima. Comer um açaí. Levar os bichos pra passear. Ô meu. Pega o refri pra mim. Nona diferença. Gaúcho raiz. Tem derrobe. Tiro de laço. Gineteada. Jogar boche. Frequentar CTG bagual. Entre tantas bagualiça que tem por aí. Agora o gaúcho desnatado. Brincar na vaca mecânica. Vê quem fica mais tempo sem cair. Ser vegano. Fazer um churras. Que frutas. Ah então tu tá criticando os veganos. Não. Tô falando das diferenças. Décima e última diferença. E uma das mais importantes. Gaúcho raiz de verdade. Escuta Baitaca. Teixeirinha. Luiz Marenco. Gildo de Freitas. Mano Lima. Joca Martins. Elton Saldanha. Tem o César Oliveira e o Rogério Melo. Meu compadre Gustavo Hortácio. E vai pra lá de opções de compadre bagual. Agora. O gaúcho desnatado. Escuta. O Nissa. O Pablo Vittar. Da sua cara. Da sua cara. Música pop. E por aí vai. Enfim. Bom fim de setembro pra vocês. E um abraço. Bem bagual. Pus compadre gaúcho raiz. E um tapa na orelha bendado desses gaúchos. Tempo desnatado. Rol. Tá louco.